salve rapaziada derivado leão começando mais um vídeo aqui no canal se inscreva e ativa o sino das notificações o trânsito hoje está bem movimentado aqui vou dar uma acelerada aqui logo porque esses carrinhos aqui não andam né e o golzão aqui é chinelada rapaziada mas tão vento tão vento não precisa de meio vamos acelerar parece que tem alguma coisa solta rapaz mas tá um vento rapaz vocês precisam de vento como é que tá a situação aqui tá reduzido aqui galera pra vocês sentirem a pressão aí do gol né mas eu não sei não mas tem uma coisa galera tem uma coisa solta você tá percebendo e o vento cara o vento tá empurrando demais da conta aqui é ó ó é ó ó ó ó ó Vou retornar Venta demais Não dá nem gosto Vou retornar aqui Aqui é o povoado Que chama Altamira Pra quem não O povoado de Altamira Vou retornar porque Não tem nem quem anda O vento está demais Pois é galera Esse aqui é o voo quadrado Como vocês observaram Bem observando Peço a todos Até me ajudando Se inscrevendo no canal E essa luz aqui galera Essa luz aqui é normal Não tem problema nenhum Isso aqui foi quando Eu fiz a troca do Do pistão Do motor Aí ficou com esse Ervinho aqui Mas o mecânico Bem garantiu que não tem problema nenhum Então a gente vai ali Então a gente vai ali no No povoado ali Agora ali também Para vocês vão Conhecendo aí Ah mas esse voozinho aqui é esperto demais Então é isso aí galera Vamos descendo aqui Vamos descendo aqui Vamos retornar Para o nosso povoado Peço a todos aí Então é isso aí galera Que se inscrevam no canal Peço a todos Que se inscrevam no canal Ative o sininho Esse foi mais um Carro Vlog Para vocês Até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau